Pode ser que eu morra, mas não se preocupe, vá pra casa. Um dia tudo se vai, tudo tem seu tempo e tudo morre. Um dia, meu planeta se foi. Ele queimou como a terra. É apenas pedras e poeira. Você podia ver comigo? Vocês podem ter removido todas as suas emoções, mas eu vejo bem no fundo do seu DNA que restou uma pequena centelha. E é de medo, pra sempre. Foi fantástico. Doutor, me diz o que tá acontecendo. Eu absorvi toda a energia do forte, se ninguém devia fazer isso. Deixado pra viajar sozinho, porque não sobrou mais nada. Obedeça ou ela será exterminada. Você foi fantástica. Absolutamente fantástica. Eu disse não. O que significa essa negativa? O que significa não? 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 Obrigado.